Gente, começando mais um vídeo Se o caminhão até a torre Pega esse documento aqui Cidade Abandonada Vamos abrir aqui esse baú Vamos subir aqui essas escadas Aqui a gente compra o mapa Vamos continuar por aqui Vamos continuar por aqui Vamos lá Eu estou voltando, né? Putz grilha, meu! Do caminhão de volta Vamos lá Tem ainda mais dentro Tumba de desafio opcional próximo Tumba de desafio opcional próximo Tumba de desafio Eu posso ler isso agora E ela está indo para algum lugar Eu gostaria que... Pegamos tudo Vamos parar a tumba 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 Tchau, tchau.